Essa peça que já vem é muito bom de nós! Olá do meu! Me adoro dos meus braços Cirena do sol Algum tempo atrás O presente de ser O que quer ir na sua A partir de amor E agora com vocês Cirena do sol A sua maneira Cirena do meu tempo A noite inteira Cirena do meu tempo Cirena do meu tempo A noite inteira Cirena do meu tempo Cirena do meu tempo Cidade rancas Vem desencurar Os nossos segredos O veneno Seu amor, na sua parede Pegando meus dedos, não é que irá Quando virou no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Não me lembro, não vou dar um sonho Sem te dizer Nunca caí nas mães da batida de amor Sem te dizer Nunca caí nas mães da batida de amor Sem te dizer Eu acordei sem medo A noite inteira Sem te dizer Eu acordei sem medo Sem te dizer Eu acordei sem medo A noite inteira 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 A noite inteira